O meu tema é o destino das pequenas e médias empresas no Brasil, como fúlculo de uma alternativa nacional. Não pretendo apenas discorrer a respeito desse tema. Farei uma proposta. Minha proposta é rejeitar a versão minimalista da causa das pequenas e médias empresas e construir uma versão maximalista. Pelo minimalismo, entendo uma concepção da trajetória das pequenas e médias empresas definida pelos seguintes elementos. Primeiro, o objeto próximo da ambição é a forma convencional do empreendimento familiar de pequena escala. Segundo, o nicho estrutural na economia é um nicho relativamente retrógrado, abandonando para as grandes empresas a possibilidade de ocupar o espaço vanguardista. terceiro, o meio para alcançar o objetivo é a reivindicação de facilidades tributárias e regulatórias. E quarto, a forma coletiva do processo é, na verdade, descrita sem anestesia. Um lobby. Assim como há um lobby do agronegócio, haverá um lobby das pequenas e médias empresas. Esta é a versão minimalista da causa. E na falta de outra ideia, é esta versão minimalista que tenderá a prevalecer. Eu proponho rejeitar o caminho minimalista em favor de um rumo maximalista. que se define da seguinte maneira. Primeiro, o objetivo é promover uma forma ampla de democratização da economia de mercado, de descentralização do acesso aos recursos e as oportunidades da produção. e a pequena e média empresa acenderá nesta onda. Segundo, a pretensão será ocupar o espaço da vanguarda. Trazer a pequena e média empresa para a linha de frente da inovação tecnológica e organizativa. Terceiro, o instrumento para a realização deste objetivo é a construção de duas agendas convergentes. Uma agenda de construção de um novo marco institucional, uma nova forma institucional da economia de mercado. e, segundo, uma agenda de construção das capacitações necessárias para o desempenho deste papel vanguardista. E, quarto, o processo coletivo não é a manutenção de um lobby, de uma minoria organizada que reivindica em favor de seus interesses próprios. O objetivo é a construção de um movimento, um movimento e não um lobby, protagonista de uma alternativa nacional. Desenvolverei a minha tese em cinco passos de argumentação. Os primeiros dois definem os alicerces da minha proposta. Primeiro, uma visão da nova agenda nacional. e, segundo, uma interpretação do novo paradigma de produção no mundo. A partir desses dois fundamentos, chego ao terceiro passo do raciocínio. a tarefa da política industrial. A reorganização radical de nossa política industrial. E aí, os dois últimos passos do meu raciocínio traduzem esta concepção da tarefa em duas agendas. A agenda do arcabouço institucional e a agenda das capacitações necessárias. A nova agenda nacional. Nós estamos vivendo no Brasil o final de um ciclo. Nós viemos de anos em que as duas bases de crescimento econômico no Brasil foram a expansão do acesso ao consumo, ou a massificação do consumo, facultada pelo aumento do salário real, pela popularização do crédito ao consumidor, e pelos programas sociais de transferência, e a produção e exportação de produtos primários, os commodities. Uma massa de gente acendeu a padrões mais elevados de consumo. e acendendo aqueles padrões mais elevados de consumo, descobriu que o acesso ao consumo não basta para ter uma vida decente e fecunda. É preciso ter acesso a serviços públicos qualificados, de educação, saúde e segurança, que o Estado brasileiro ainda não presta. Agora o Brasil não pode mais avançar por este caminho. Este modelo de crescimento está esgotado. Precisamos atender as duas exigências simultaneamente. novas bases para o crescimento e provisão de serviços públicos qualificados. Estas duas exigências estão ligadas e ameaçam nos prender num círculo vicioso. Sem voltar a crescer, é difícil prover os serviços públicos qualificados. Sem prover os serviços públicos qualificados, que capacitam os brasileiros, é difícil organizar um novo paradigma de crescimento. a tarefa é passar de uma época em que democratizamos a demanda para um período em que passamos a democratizar a oferta, o acesso aos recursos e as oportunidades da produção. Há uma assimetria fundamental entre a democratização da demanda e a democratização da oferta. A democratização da demanda se pode fazer com dinheiro. A democratização da oferta exige reorganização institucional. E toda a nossa tradição conspira contra a prática das inovações institucionais. Por trás da necessidade da nova agenda nacional, está uma força social que é a ascensão no Brasil de uma segunda classe média. Uma classe média morena, mestiça, que vem debaixo de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos. E que inauguram no país uma cultura de autoajuda e de iniciativa. Atrás destes emergentes, está uma massa de trabalhadores ainda pobres, que chamamos batalhadores, que mantém dois ou três empregos e procuram ascender aquela condição dos empreendedores emergentes. E por trás destes batalhadores, está a massa pobre ainda do povo brasileiro, buscando seguir aquele caminho. Vargas organizou uma revolução no Brasil no século passado, aliando o Estado aos setores organizados, sobretudo da indústria. Hoje, a Revolução Brasileira seria o Estado atuar para permitir à maioria seguir o caminho da nova vanguarda. e qual é o mundo destes emergentes? É o mundo das pequenas e médias empresas? É ali que está o imaginário do povo brasileiro, é ali que está a nova vanguarda nacional. mas esta causa só pode ser atendida, aí está a minha tese, por uma versão maximalista do projeto. agora passo para o segundo momento do meu raciocínio, o novo paradigma de produção no mundo. O que predominou nas maiores economias do mundo e também no Brasil, de meados do século 19 até recentemente, é aquilo que costumamos chamar o fordismo. É a produção em massa, em grande escala, de bens e serviços padronizados, por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Agora surgem em todas as grandes economias do mundo o novo estilo de produção. Como devemos caracterizá-lo? É um equívoco. Defini-lo apenas pelo acúmulo de capital, tecnologia e conhecimento. E identificá-lo apenas com o setor da indústria de alta tecnologia. A característica fundamental do novo paradigma de produção é o desenvolvimento de um repertório de métodos que aproxima a produção da imaginação. Atenua-se o contraste entre conceber e executar. redefinha-se o projeto de produção no curso da sua implementação. Combina-se a concorrência e a cooperação. Transforma-se a produção num exercício de inovação permanente. Em toda época da história da economia nós podemos dizer que existe um setor mais avançado. Qual é o setor mais avançado em cada época? é o setor cujas características mais se aproximam do trabalho da imaginação. A mente, o intelecto, tem dois aspectos. em um aspecto, a mente é como uma máquina. É modular e formulaica. Mas, em outro aspecto, a mente é uma anti-máquina. não está dividida em partes sujeitas a fórmulas. É capaz de recombinar tudo com tudo. E, sobretudo, tem o poder de transgredir e superar os métodos e os pressupostos estabelecidos. É este segundo aspecto da inteligência humana que nós chamamos de imaginação. O setor avançado na economia é o setor que permite aproveitar a afinidade entre a cooperação, a organização da divisão técnica do trabalho de um lado, e a imaginação de outro lado. Agora, surge o seguinte problema. A nova vanguarda. A vanguarda que chamamos convencionalmente de pós-fordista, tipicamente se encontra ilhada em setores avançados que têm poucos vínculos com os outros setores de cada economia nacional. Os produtos, os gadgets, as tecnologias produzidas por esse setor avançado são amplamente difundidos. mas as práticas não. E a grande maioria da força de trabalho, tanto nas economias mais ricas como nas economias emergentes, continua excluída dessas vanguardas. surge, então, no mundo, um novo mecanismo de exclusão e desigualdade. Por efeito desta nova forma de segmentação hierárquica de cada economia nacional. As duas formas tradicionais de atenuação da desigualdade, que são a redistribuição compensatória por programas de transferência e a defesa da pequena empresa contra a grande, são inteiramente insuficientes para servir como antídotos a esse novo mecanismo de hierarquia e exclusão. Como podemos ter o vanguardismo fora da vanguarda? Há o seguinte paradoxo. Se nós olharmos para trás, para a época imediatamente seguinte à revolução industrial, no ocidente, constatamos que as práticas da vanguarda daquela época, que foi a manufatura mecanizada, foram rapidamente disseminadas por toda a economia. E todos os setores foram reconstruídos de acordo com o modelo daquela vanguarda, tudo, inclusive a agricultura. e agora, em princípio, o novo vanguardismo deveria ser capaz de uma difusão até mais rápida e mais universal, porque as suas práticas não estão intrinsecamente ligadas a qualquer setor da produção. na realidade ocorre o oposto. O vanguardismo continua preso nas vanguardas relativamente ilhadas. Como explicar este paradoxo? é que este vanguardismo depende de pressupostos muito especiais. Depende, por exemplo, de longas tradições de trabalho artesanal. são os requisitos pré-fordistas do pós-fordismo. Depende de um alto nível de capacitação e depende de uma rede densa de interações associativas, o capital social. estes pressupostos faltam na maior parte de toda a economia, inclusive no nosso. E, portanto, precisamos construir pela ação coletiva e a intervenção política o equivalente funcional aos pressupostos faltantes. Daí a tarefa do vanguardismo fora da vanguarda, que só se realiza por uma democratização radical da economia de mercado. está totalmente fora do modelo ideológico herdado. O paradigma que há mais de dois séculos domina o debate ideológico é o Estado contra o mercado. Mais Estado, menos mercado. Mais mercado, menos Estado. Síntese do Estado e do mercado. Para promover a causa do vanguardismo fora da vanguarda, é preciso pensar de uma maneira inteiramente diferente. Não basta regular o mercado. Não basta atenuar as desigualdades geradas no mercado por políticas retrospectivas de redistribuição compensatória, tributação progressiva e programas sociais. É necessário democratizar o mercado na sua forma institucional e na sua expressão jurídica para que mais gente tenha mais acesso a mais mercados de mais maneiras. e este projeto não cabe dentro dos limites da concepção que herdamos do debate ideológico. Agora chego ao terceiro passo do meu raciocínio. definidos esses dois alicerces, a visão da nova agenda nacional e a visão do novo paradigma de produção no mundo, que coloca a tarefa de disseminar o vanguardismo fora da vanguarda, como devemos conceber a política industrial? E como devemos concebê-la no contexto brasileiro? O coração do nosso sistema industrial, instalado no sudeste do país e sobretudo em São Paulo, em meados do século passado, foi o fordismo, a produção massificada e padronizada. e nosso é um fordismo tardio, que alcança padrões de excelência fabril, mas que é relativamente retrógrado no seu cerne organizativo e tecnológico. só se mantém competitivo no mundo à base de uma grande restrição de retornos ao fator trabalho. Como muitas economias de renda média, nós estamos presos numa prensa entre economias de produtividade alta e economias de trabalho barato. não podemos avançar por baixo, não temos futuro como uma China com menos gente, só podemos avançar por cima, por uma escalada de produtividade. E esta escalada de produtividade passa pela execução da tarefa de disseminar o vanguardismo fora da vanguarda. A maior parte das economias mais dinâmicas do mundo conta com uma penumbra de empresas menores, não necessariamente pequenas, porém menores, em torno das empresas grandes. e esta penumbra de empresas menores inclui as empresas mais vanguardistas. Muito difícil para uma grande empresa estar ou manter-se na vanguarda. O que costuma ocorrer é que as inovações mais radicais são acalentadas nesta penumbra e quando prosperam são assimiladas pelas grandes empresas. e uma das formas fáceis de assimilação é a compra da menor pela maior. A nós nos falta esta penumbra de empresas menores, porém vanguardistas. Nós temos um vasto espectro de pequenas e médias empresas. É o que domina a economia brasileira. É ali que está a nova classe média. É ali que estão os olhos do povo brasileiro. Mas a grande maioria destas pequenas e médias empresas estão empurradas para trás, para uma retaguarda tecnológica e organizativa que nos nega o vanguardismo na penumbra. Temos, portanto, duas tarefas simultâneas em matéria de reconstrução da política industrial. A primeira é mais conhecida e relativamente mais fácil. Acelerar nos centros industriais do país a passagem do paradigma anterior de produção para o novo. para o pós-fordismo, para a inovação permanente e o experimentalismo radical. Há, porém, também uma segunda tarefa, muito mais importante e muito mais difícil. A segunda tarefa é organizar, fora dos centros industriais do país, uma travessia direta do pré-fordismo ao pós-fordismo. O Brasil todo não deve ter que transformar-se, primeiro, na São Paulo, de meados do século XX, para depois transformar-se em outra coisa. A nossa tarefa é libertar a maior parte do país do purgatório do fordismo tardio. E não repetir um ciclo que já se esgotou. E é para isto que nós precisamos de uma versão maximalista da causa. Como deve ser, então, a nova política industrial? Primeiro, ela tem um destinatário privilegiado. O destinatário privilegiado são as pequenas e médias empresas, ainda a grande maioria na retaguarda. Segundo, ela tem, no futuro imediato, um método prioritário, que é a expansão do acesso ao crédito, à tecnologia, ao conhecimento e às práticas avançadas. E, no terceiro, e sobretudo, ela tem de traduzir-se em duas agendas de reconstrução. Uma agenda de construção de um novo marco institucional para as pequenas e médias empresas e para a economia como um todo. E, segundo, uma agenda de construção das capacitações necessárias. Agora passo, portanto, para o quarto e o quinto momentos da minha argumentação. Ao definir o conteúdo destas duas agendas. O quarto passo, então, é a construção do marco institucional necessário. Este arcabouço que permitiria no Brasil escapar do purgatório do fordismo tardio e organizar a travessia direta do pré-fordismo ao pós-fordismo, exige inovações novas na relação entre governos e empresas e na relação entre empresas. Há dois modelos de relação entre governo e empresa dominantes no mundo. Há um modelo americano de um Estado que regula as empresas à distância. E há um modelo do Nordeste Asiático de formulação de uma política industrial e comercial unitária, imposta de cima para baixo pela burocracia do Estado. Para esta causa, nós precisaríamos de um terceiro modelo. uma forma de coordenação estratégica, descentralizada, pluralista, participativa e experimental. Que não seguisse uma planilha única e que tivesse como objetivo maior a construção do vanguardismo fora da vanguarda, sobretudo no mundo da pequena e média empresa. Para isto, haveria que criar entre os governos e as firmas, as empresas, um nível intermediário de centros de apoio, de fundos. e nós temos exemplos no Brasil, exemplos insuficientes, exemplos fragmentários criados pelo Estado brasileiro, como o SEBRAE e a Embrapa. Este novo modelo de relações entre governos e empresas tem como seu complemento um novo regime de relações entre as pequenas e médias empresas. E a melhor maneira de descrever a característica essencial deste regime, deste eixo horizontal, por assim dizer, é usar o rótulo já conhecido da concorrência cooperativa. As pequenas e médias empresas podem continuar a competir umas contra as outras, mas ao mesmo tempo fazer mutirão de certos recursos financeiros, comerciais e tecnológicos, ganhando pela cooperação economias de escala. Não é só a cooperativa em sentido estrito. é um espectro amplo de maneiras de combinar a concorrência com a cooperação. E destas duas formas complementares, a coordenação estratégica descentralizada e o regime da concorrência cooperativa começa a surgir um novo modelo de organização da economia de mercado. Hospitaleiro a difusão do vanguardismo fora da vanguarda. Cheguei agora ao quinto passo da minha argumentação. a outra agenda, a agenda da construção das capacitações necessárias. Não é viável uma alternativa como esta que defendo sem que exista gente capacitada para operá-la. O ponto de estrangulamento no nosso sistema é a escola média. É por ali que se pode começar. E temos de ter uma reorientação decisiva na natureza do ensino para formar as capacitações necessárias. em primeiro lugar, não separar ensino geral e ensino técnico ou profissionalizante. Imaginá-los como estando num contínuo, num espectro contínuo. O ensino geral teria que ser transformado. Deixar de ser a enciclopédia, decoreba. E passar a ser um ensino com o foco analítico, o cultivo das capacitações de análise. O repúdio ao enciclopedismo superficial em favor do aprofundamento seletivo. A cooperação na maneira de ensinar e de aprender, em vez do que temos na sala de aula, que é a combinação do individualismo com o autoritarismo. e, sobretudo, a abordagem dialética para com o conhecimento herdado. Toda disciplina ensinada de pelo menos dois pontos de vista contrastantes. Este é o novo ensino geral. E como é o novo ensino técnico? Não é mais como aquele ensino vocacional de ofícios rígidos que copiamos dos alemães. É um ensino que privilegie as capacitações genéricas, práticas e conceituais, as metacapacitações, necessárias para operar as tecnologias avançadas. Reconstruídos desta maneira, o ensino geral e o ensino técnico passam a ser complementares. e repudiamos um ensino geral retórico e ornamental para as elites, e um ensino técnico de ofícios rígidos para as massas. Esta é a revolução educacional capaz de criar as capacitações necessárias. como alcançá-las dentro de um país como o nosso, grande desigual e federativo? é preciso reconciliar a gestão local das escolas com padrões nacionais de investimento e de qualidade. E para isto há três elementos necessários. O primeiro é um sistema nacional de avaliação. Em larga medida já temos. O segundo é um mecanismo para redistribuir quadros e recursos de lugares mais pobres, de lugares mais ricos para lugares mais pobres. estamos começando a ter. E o terceiro não temos de todo. Que é uma maneira de associar os três níveis da federação em órgãos conjuntos que viriam em socorro de redes escolares locais defeituosas. Interviriam nessas redes. assumiriam temporariamente para consertá-las e as devolveriam consertadas, como se faz com uma empresa em processo de recuperação falimentar. Exige uma transformação do federalismo brasileiro e a construção de um federalismo cooperativo. aí estão as grandes linhas do que entendo ser o projeto maximalista da pequena e média empresa. Não estão advogando que se rejeitem as reivindicações tradicionais, por exemplo, de concessões regulatórias e tributárias. O que eu estou propondo é que estas reivindicações tradicionais sejam incorporadas numa agenda mais ambiciosa que se defina não como lobby, mas como movimento. Como movimento na linha de frente de um novo projeto nacional. eu estou convencido de que a força real necessária a sustentar esta alternativa já existe no país. O agente não precisa ser inventado. Ele já chegou. na forma desses milhões de brasileiros que emergem e que agora constatam o esgotamento do nosso modelo estabelecido. O que falta é a tradução desta causa no ideário e no caminho político. Não é o agente que falta, mas há um outro problema. esta proposta minha contém uma pretensão perturbadora. É a pretensão da grandeza. e a ideia da grandeza no nosso país vergado sob o jugo do colonialismo mental é uma ideia incômoda. que o Brasil se liberte reconciliando-se com a ideia da grandeza. Aplausos. Aplausos.